Então, meu nome é Núbia Soares, sou do Rio de Janeiro e venho declarar minha gratidão a Cíntia Blanquia, do Inspire Medita. Cíntia, gratidão por ter sido essa pessoa que me ajudou a pegar as linhas, os fios soltos e fazer esse nó gostoso, poder tecer o meu tecido e poder dizer que hoje eu sou uma terapeuta holística, graças a você. Gratidão ao universo por ter nos aproximado. Eu estou muito feliz conseguindo fazer tudo o que eu sempre soube fazer, mas não sabia como. E você veio com a sua técnica e falou, é assim Núbia, vamos lá, gratidão.